Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Ogrão da Informática. Tudo bem pessoal, ainda com a janelinha, me perdoem né, mas é o seguinte pessoal, fuçando na casa do Ogrão eu achei duas caixinhas, surpresa para vocês, vamos fazer uma caixinha, o que que tem aqui ó, aqui ó, o que que será que tem escondida no armário do Ogrão, o que que será que tem aqui pessoal, vocês tão curioso né, eu vou trazer um pouco aqui quando eu deixo as coisas bem pertinho né, se eu botar fora diferente né, o Ogrão vai mostrar a caixinha para vocês e a gente, eu vou ver o que que é, o que que vocês costumam jogar fora, o Ogrão vai tentar jogar ó, tem esse teclado aqui ó, Felipe Neves ia falar, tem todas as teclas, guarda, tudo isso que eu vou guardar tá, não tem lixo, gente, eu vou deixar uma caixinha aqui do lado ó, já tá na caixinha lá, gente olha o que tem de coisa aqui dentro, ó, eu achei até um negócio aqui que é para me arrumar meus ventilador, tá aqui eu vou separar, cara, cabo flat hoje em dia já não tem, isso aqui eu vou jogar tudo fora ó, tá vendo, inverto, isso aqui eu vou jogar fora, porque eu tô assim, eu tô num sistema que tem uma limpeza aqui pessoal, tem muito mais coisa ainda né, eu tenho que limpar né, olha o que que eu achei, isso aqui é uma coisa ó, é difícil de achar ó, ela é para gabinete do Dell, aqueles Slim, olha que bonitinha uma plaquinha de vídeo ó, não dá para saber que placa de vídeo, vai ter só colocando, mas se eu não me lembra era um 4350, tá simplesinho, mas poderia ter esse perfilzinho aqui, cara, é legal, e ó, tem HDMI, DVI, essa eu vou guardar, beleza, vou deixar aqui do lado, aí ó, tem uma outra plaquinha de vídeo aqui ó, eu não sei o que tem aqui pessoal, olha, olha só cara ó, mas essa aqui tá com o fã quebradinho, mas eu posso também substituir esse fã e colocar ó, ó, essa aqui é uma 8400GS ó, ó, tá aqui ó, beleza ó, vou guardar, cara, isso aqui eu já não vou guardar, mas são coolerzinhos aqui né, não dá mais né, não posso ficar com isso aqui ó, mais um cooler, ó, controlador de ventilador, eu não uso isso aqui né, não, mas podemos guardar né, vamos lá ó, dobradiça, não posso guardar mais, vou jogar fora, gente, vou jogar as coisas fora, ó, nossa, pessoal da maneira aqui, só que eu tenho que guardar, isso aqui é da minha família, olha, olha o que tava fazendo aqui, ó, inverter, eu tenho que jogar fora, tampinha de notebook, eu não sei, mas é antigo, vou jogar fora, cabuçada, vamos ver se ele não tá quebrado as pontas, as vezes quebra ponto, ó, esse aqui não tá quebrado, vou guardar, isso aqui é do Samsung, isso aqui não é do Samsung, vou jogar fora, tampa, ó, pulseira de relógio, até tem um óleo, o que tá acontecendo aqui dentro, hein, isso aqui eu vou jogar fora, tampinha de drive de DVD, tá vendo, ó, tem que jogar fora, ó, mais uma tampinha, ó, cabo flat inverte, vou jogar fora, porque tem coisa, pessoal, que não é mais problema ficar segurando, não, ó, cabo sata, ó, tá bonzinho, vou guardar, inverter, vou jogar fora, ó, inverter com um negocinho de HD, ó, vou jogar fora, o que não compensa o grão ficar com essas coisas, ó, isso aqui, pessoal, dá uma olhada, é um prolongador sata, tá vendo, ó, ó, tá vendo aqui, ó, que legal, isso aqui é legal, ó, isso aqui é legal, esses cabos são bons textos, entendeu, agora esses cooler aqui eu vou jogar tudo fora, isso aqui eu vou jogar fora chicote que eu cortei, é, olha, o que que é isso aqui, cara, olha, vocês já viram isso? Vou guardar, não sei o que que é, mas eu vou guardar, ó, tampinha do drive do notebook, mas eu vou jogar fora, aí tem essas coisinhas aqui, tá vendo, ó, é muita tampinha, ahm, tá vendo, ó, tá vendo, vou jogar fora, ó, essas caixinhas aqui de HD, tá vendo, ó, ó, em um monte aqui, ó, essa coisa que ocupa o espaço, né, e tempo pra gente ir pra poder não fazer outras coisas, ó, cabo VGA, tem bom estado, o parafuso sempre bem vindo jogar fora né espelho da placa jogar fora tem coisa que jogar fora pessoal chave a gente não joga fora fora só tranquilo tem que olha isso gente não acredito só tem uma dobradiça de metal pesada para caramba a gente joga tudo fora vocês estão vendo né ó teclado faltando tecla e teclado faltando tecla vou jogar fora tá a irmãzinha da minha lente mas ela não tem ó vou guardar e tem essa aqui jogar fora ó e tem essa delinque que esquisito que ela tá sem o espelho tá vendo eu acho que é uma placa de rede né ó agora eu não sei você já viu ó é uma plaquinha de rede mas tá sem o espelho então eu vou jogar fora beleza ó então olha como é que eu vou colocar na caixa vou colocar na caixa um teclado um espelho uma chavinha cabos conjunto de parafuso mais um cabo sata essa aqui que deve ser uma não sei o que que é isso aqui ó uma placa de vídeo outra placa de vídeo recordação da família uma lente o controle ventilador e esse negócio aqui é um capacitorzinho para ligar ventilador certo essa caixinha tá zerado agora a outra eu queria ver que eu vou dar um passo que eu vou pegar outra caixa pera aí vocês estão preparados é a santo gris se já falei para eu olhar isso cara conta hd de notebook cara deve ter uns 40 aqui olha isso vamos ver o que tá para a gente aproveitar ó vou jogar fora porque eu não sei de qual que é tem que jogando o pessoal infelizmente agora só sobre o hd olha isso gente ó dá uma olhada nesse hd aqui ó 500 giga cara tá inteirinho vou guardar esse hd é de cara outro de 500 giga zera guarda não sei o estado tá tá então ó outro de 500 giga mas no casezinho tem que testar esse é um hdd o cara de 320 giga tá novinho dá para quebrar o galho né vou deixar aqui um hd aquele preto aqui ó ó esse é de 320 giga mas tá inteirinho vou deixar aqui ó vou separar por tamanho ó esse aqui cara 320 giga olha tá novo tem uns hdzinho novo aqui esse aqui é de e olha mais um de 500 giga ó já são quatro e olha só tá novo ó 320 giga agora tem 44 certo aqui ó vou deixar do lado 160 giga vocês vão ficar bravo 500 giga aqui ó ó 250 giga ó 500 giga ó daí tem esse aqui 160 giga ó 160 vou separar aqui ó o hdd 320 hdd 320 tem bastante HD aqui dá uma olhada pessoal olha a caixa do grão HD de 320 ó no case está vendo esse aqui ó também tá no case ó esse é de 160 GB vou deixar separado aqui ó vamos ver se o cabinho HDMI sobrando aqui ó olha cara os cabos tá vendo aqui ó olha pessoal com a tampinha eu vou guardar não tem nem que falar né agora esse taxa aqui ó 500 GB não 320 vamos ver esse aqui ó outro de 320 já tem mais HD de 320 do que de 500 GB tá vamos ver se eu consigo reverter esse aqui tá bem aonde onde tá o como é que fala o não esse aqui de 80 GB esse é jurássico hein aqui ó vamos ver se tem mais de 80 GB ou 160 GB depois eu vou mostrar para você contém de cada um para vocês tem uma ideia ó 500 GB mas já foi aberto tá vendo tá meio zoado ó ó eu acho que não ó não sei que vou deixar o HD aqui vou deixar esses dois separado tá só os bonitinho e esse aqui nossa pessoal esse que eu vou guardar 20 GB esse tem que guardar que ele é ideia ó isso aqui é muito para Playstation você entendeu ó esse aqui tem um e se ele que 40 GB que loucura ó mais um satinho deixa eu ver se aqui tá dando um toro aqui pessoal se souber se o troco tá dando aqui ó esse aqui cara 320 GB 320 GB e isso aqui 500 GB tá acabando ó 1 Tera aí sim aí sim aí sim tá aqui que enfim né o grão ó chuva pessoal 250 GB eu vou separar aqui não que não 250 GB deixa eu ver uma coisa 80 160 e aqui ó não isso aqui é uma ideia isso aqui é 250 GB vamos ver aqui ó 320 é o que eu mais tenho 320 cara ó mas esse aqui condenei olha aqui ó tá vendo mas a placa lógica pode estar boa esse é para separar para outro e tal e mais um de 160 agora eu vou mostrar para vocês como é que ficou ó eu estou com 1, 2, 3, 5 11 HDs são de 320 GB certo ó de 500 GB 1, 2, 3, 4, 5, 5, 7 de 500 GB 5 de 160 GB 1 de 80 GB 1 de 1 Tera 3 IDE e 1 de 250 GB que eu vou deixar aqui em cima e esses aqui ó é lixo mas eu talvez aproveite a placa desse de 500 GB aqui ó e desses aqui tá vendo pode ser que eu aproveite certo eu vou deixar na lateral agora o que está bom é aqui ó agora o que eu quero fazer eu quero fazer de uma de duas caixas a uma então o que eu vou pegar eu vou pegar aquela outra caixa aqui ó olha o que eu vou fazer e nós vamos tentar reorganizar isso aqui naquela caixa lá ou trazer aquelas coisas daquela caixa para cá não é? porque senão eu tenho que fazer o que hoje? eu tenho que pegar e ocupar menos espaço né? no lado aqui ó dá uma olhada aqui tá vendo? ó então aqui tem tem pouca coisa aqui eu podia transplocar para cá entendeu? ó e é o que eu vou tentar fazer entendeu? dá uma olhada aqui ó eu vou transplantar o que tem aqui para cá vou ver como vou fazer isso aqui ó ó tá vendo? ó o que eu fiz aqui eu arrumei aqui tá vendo espaço e aí eu vou tentar colocar aqui ó as placas de vídeo aqui ó olha o que eu quero fazer meu negócio de ventilador aqui ó olha lá os cabinhos sata eu ponho aqui ó ó olha que legalzinho ó a minha lente no pontinho e depois eu vou reorganizar tudo isso aqui pessoal olha ó olha como é que cabe eu não preciso ficar com duas ca... o que que acontece? eu não preciso ficar com duas caixas olha que legalzinho que ficou agora ó tiro o teclado ó eu ponho o teclado aqui olha que que eu achei tava debaixo do do negócio gradiente vou jogar fora porque isso aqui eu não tenho isso aqui ó isso aqui olha o que que tinha no fundo não ó tá vendo tudo que eu vou jogar fora pessoal agora eu vou mostrar pra você ó sobrou o slide de família e a plaquinha tá vendo mas me sobrou uma caixa tá vendo então de duas caixas que o grão tinha olha aqui ó o grão fez uma e eu coloquei todas as coisinhas que eu quero que eu que teoricamente eu quero eu ponho aqui dentro beleza então agora eu vou fechar ó vou colocar essa caixa aqui ó e agora eu vou mostrar pra vocês o que foi o saldo do lixo dá uma olhada aqui pessoal entendeu eu tenho que fazer isso agora quase toda hora pegando um lugar tirando sujeira tirando jogando fora porque eu vou limpando o lábio o lábio tá muito melhor agora mas ainda tem muita coisa pra eu fazer então tá aí ó o que sobrou né esse aqui é o lixo eu vou jogar fora se vocês gostarem desse vídeo simples do grão mostrando mais algumas coisas que o grão tem né na canal do lábio do grão se inscreva no canal ative o sino das notificações batemos a marca hoje de 8.090 inscritos no canal muito obrigado pessoal gostei muito dele em valência pegando aquelas fontes né só fiquei chateado pelo gabinete culé mas vamos ver se até amanhã eu consigo pegá-lo lá se eu conseguir pegar eu trago pra vocês no canal se for um pedido do Felipe Neves ou o grão salva aquele gabinete eu não vou salvar tá bom agradeço os patrocinadores Balona Informática e Imprastec pelo apoio ao canal o Gorda Informática agradece gente e até o próximo vídeo tchau tchau tchau